Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Teve treta pessoal, isso mesmo, entre Larissa e César, Aline e Amanda. As meninas, depois de serem indicadas ao paredão pelo monstro, elas começaram a discutir com César e mandou ele se retirar do quarto, saia do quarto, você é falso, você disse que o outro quarto as pessoas eram falsas, mas quem é falso é você, não quero que você fique no quarto, eu vou conversar de jogo com as meninas e você vai estar lá, saia do quarto, volte para o seu quarto fundo do mar. Bruna até entrou na briga e falou que César falou mal do seu grupo, dizendo que não era prioridade e ele foi falso. E aí pessoal, o que é que vocês acharam disso? As meninas te falam para César sair do quarto deserto, pois ela queria conversar sobre jogo e chamar ele de falso. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!